O motorista do Porsche, que estaria a 250 km por hora e se envolveu em um acidente na Avenida Barão Homem de Melo, aqui em Belo Horizonte, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai responder por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Já o passageiro, que morreu no acidente, foi enterrado hoje à tarde no cemitério Parque da Colina, na região oeste da capital. A imprensa não teve permissão da família para acompanhar o velório e ninguém quis gravar a entrevista. Kaique Pelegrino Tavares, de 32 anos, morreu nessa segunda-feira. Ele estava no Porsche, avaliado em mais de 800 mil reais, com um amigo que perdeu o controle da direção, na Avenida Barão Homem de Melo. O carro capotou várias vezes antes de bater em uma árvore. O veículo ficou destruído e o velocímetro travou em uma velocidade de aproximadamente 250 km por hora. Próximo do acidente, foi encontrada uma garrafa de uísque. O motorista Rodrigo Rodrigues Andrade Quiati, de 32 anos, passou por uma audiência de custódia na manhã desta terça-feira, no Fórum Lafayette, aqui em Belo Horizonte. E a Justiça determinou que ele permaneça preso. Segundo a polícia, Rodrigo estava sem habilitação há 12 anos e tinha passagens depois que a ex-companheira o denunciou por agressão e ameaça.